Em relação à prática do Yoga que eu pratico, do Lujong, para mim o Lujong, a primeira fase foi eu ganhar amor por mim, porque há muito contacto, é uma prática muito dócil mesmo, está ligado com a energia do coração. E nesta fase tem sido a consciência que eu tenho ganho do meu corpo físico e como ele está completamente ligado com os outros corpos. Quando eu tenho algo que se está a manifestar no meu corpo físico, significa que antes, na minha energia, no pensamento, eu criei antes este desconforto. Então é impressionante quando nós começamos a perceber que está tudo tão interligado. Eu posso fazer a minha autocura, estou com uma dor de cabeça, o que é que eu estou a fazer de menos bom para mim, que se está a manifestar no meu corpo? Dor nas costas, porquê é que eu estou com uma dor neste ponto? De que lado? Pronto, é toda uma ligação. E o Lujong é fantástico para mim por isso, porque ele está todo direcionado para a medicina. E a medicina, quando falamos aqui em medicina, é no grosso, no corpo grosseiro, mas também no corpo subtil. Nós não estamos habituados a fazer essa ligação e é fascinante. Perceber a importância de eu purificar os meus pensamentos, de eu purificar as minhas emoções, o meu corpo, como é que eu me alimento. Eu estou presente quando faço a minha refeição? Eu estou presente quando eu lavo os meus dentes? Coisas tão simples que nós nem nos apercebemos, que estamos completamente desligados. Às vezes digo aos meus alunos, sabem porquê que ninguém, não é morte? É um tabu, normalmente, na nossa sociedade. No budismo nós falamos imenso da morte. Estudamos a morte, preparamos para a morte. E então nós temos muito medo sempre da morte. Ninguém quer falar da morte, porque existe o medo. Mas só existe esse medo porque nós não vivemos realmente. Nós sobrevivemos. Trabalhámos, 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 andámos aqui só numa disputa de querer um posto profissional, de querer atingir um rótulo qualquer, quando isso é o menos importante. Claro que sim, que nós devemos estar confortáveis na nossa vida, na parte material, mas isso não é tudo, não é? Estar, estar com alguém. Quando eu abraço, seja o meu filho, o meu companheiro, uma amiga, eu abraço, eu estou. Eu também falo, quando nós vamos a conduzir, quando isso de nós já não aconteceu, não é? Conduzir, vamos a algum lado, já passamos e nem nos lembramos que já passamos naquele sítio, porque a nossa mente já está não sei onde e não conseguimos estar no momento presente. Quando nós estamos no momento presente, não há problema, não há desconforto. Nós só temos desconforto porque estamos no ano passado ou já estamos no futuro. agora, quando estás aqui, é só a plenitude, não é? E o problema, o que é que é um problema? Também não... Também não é um problema. Ou quando surge o problema, não é como diz-te o colo de sangue, foi um dos primeiros ensinamentos que eu tive e que para mim foi fantástico. Surge um problema, observa. Dá para resolver? Resolvemos. Deixou de ser problema. Não dá para resolver? Deixou de ser problema também. Os budistas têm um sentido bom muito grande, mas é verdade. Quando nós começamos a observar desta maneira, ou então a observar como um desafio também, não é? Sempre que surge um problema novo na minha vida, eu ver como um desafio, porque o problema é aí, não é? Quando surgem situações menos desconfortáveis, que nós podemos evoluir, não é? Transmutar algo, perceber que temos algo dentro de nós que precisamos melhorar. Só através dele. Quando está tudo bem, não fazemos absolutamente nada. Mas não é nossa religião, não é? Aprendemos muito, até batemos no peito. Minha culpa, por mim é tão grande culpa. E no budismo, Tukolá, na altura que começou a dar ensinamentos, cá no ocidente, tentaram-lhes explicar o que é que era a culpa. Porque eles nem tinham a palavra culpa, o conceito culpa não existia. E então eu fiz isso na minha vida. Eu retirei a palavra culpa. Não há culpa. Eu estou aqui também para aprender, não é? Para me aprofundar. Às vezes sou magoada, às vezes magoo também, não é? Mas nós estamos aqui todos no mesmo, não é? Estamos aqui todos para evoluir, para tentar fazer melhor. Nós fazemos o melhor que conseguimos. E nem sempre é fácil, não é? Depois entra aqui um bocado a parte da compaixão. Nós conseguimos sentir compaixão pelos seres, que também é um desafio muito grande, enorme. Porque há situações que realmente mexem muito connosco. Mas perceber que aquele ser pode estar completamente perturbado e alterado e ter atitudes e comportamentos menos positivos. Mas porque ele já antes, até na infância dele, também já sofreu coisas que o fizeram. Ele pode tornar-se naquilo que ele é hoje. E isto eu não estou a justificar, que às vezes as pessoas pensam que nós andamos aqui a justificar o que os outros fazem de mal. Não é uma justificação. É só um entendimento mais além, não é? De o que é que provoca ou o que é que faz o outro ter certos comportamentos. Que nós nunca parámos para perceber. Casos que nos chocam muito, tipo violadores. Violadores, não é? Para mim, choca-me. E ainda por cima, como mãe também, quando engloba crianças, a maior parte dos casos, eles sofreram na infância esses mesmos maus tratos. Portanto, é impossível. Nós damos sempre o reflexo daquilo, da forma como fomos criados. A criança absorve completamente tudo aquilo que vive, que viveu. O adulto de hoje foi a criança, não é? Foi a experiência que teve em criança. E de vez, devemos parar um bocadinho e observar e sentir a compaixão, tentar nutrir mais compaixão pelos... Isto acontece nas redes sociais, quando acontece algo aí, não é? E a pessoa vai para ali, chama-lhe nomes, tralá, tralá... E não repara que está precisamente na mesma frequência. Não conseguem observar isso, não é? Eu não estou a dizer que somos ok e que temos que acatar com tudo. Não. Agora, eu observo de que forma é que eu estou a fazer o meu movimento, não é? Se eu estou a falar através da minha raiva, ou se não, se eu estou a falar através da sabedoria, não é? É da calma e da paz, se realmente eu estou interessada em fazer um movimento de cura, não é? Ou seja, com o que for, na situação que for. E não na raiva, não é? Na raiva nunca... Isso é antigo. Ou não há nenhum mal que se cure com outro mal. Não é assim, não é? É tentar depositar amor. Só que isto dá trabalho, não é? Dá muito trabalho. E aí é que está o desafio do ser humano. Mas precisamos de mais disciplina, precisamos olhar para dentro de nós. Eu às vezes também olho para mim e vejo que tem coisas que não me agradam tanto, não é? Eu trabalho muito a paciência no meu processo aqui na Terra, para trabalhar muito a paciência. Porque eu sou muito impulsiva, reajo muito, ainda hajo muito nesta energia. Então eu tenho que, ok, respira, Natasha, observa, não é? Não significa que eu não falo, mas não falar nessas alturas, evitar, porque eu perco a razão, não é? Quando nós falamos naquela fase, eu digo muitas vezes aos meus alunos, eu não sou sempre assim, não é? Na minha vida, nas minhas situações, principalmente no âmbito familiar. Não é que a família normalmente conhece os nossos produtos todos, sabe-nos tocar emocionalmente. É o carma maior que nós temos em família. Não é quando andamos em encontros espirituais, que aí é tudo fácil, é tudo amoroso, tudo flui na mesma coisa. É mesmo na família, quando vem um irmão e toca tal, porque ele sabe, não é? Ou o pai, ou a mãe, porque eles já sabem tocar em nós. E nós conseguirmos sair fora e observar o teatro da vida, o que é que está ali a acontecer. Não nos deixar envolver naquela emoção, não é? Isto é preciso disciplina e capacidade, não é? Treino. 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 Treino.